Olá, nós estamos aqui na sede do IFCE em Juazeiro do Norte, onde os profissionais estão deflagrando greve. Já há inclusive uma movimentação nesse sentido também, tanto no Crato como em Iguatú. Para falar um pouquinho sobre isso, estamos ao lado da professora Rose. Professora, o que foi que fez com que os profissionais decidissem deflagrar greve também aqui em Juazeiro do Norte? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente já vinha há algum tempo, não com esse governo, mas já em outros governos, negociando a recomposição salarial, tanto de técnicos administrativos, o IFCE é formado por técnicos administrativos e por docentes. Então, a recomposição salarial, que já houveram várias mesas negociadoras sem nenhum avanço, a questão da reestruturação da carreira, a revogação de algumas leis de governos anteriores em relação à educação, que nós não concordamos e queriam que fossem revistas e revogadas, e também a questão do orçamento, que a gente está tendo percas significativas, o que vai prejudicar, impactar diretamente na questão do ensino, tanto para nós docentes, como técnicos administrativos, como também para os estudantes. Então, a gente recorre à greve com um mecanismo de mostrar para o governo que as atividades não estamos conseguindo executá-las de forma satisfatória por essas questões que foram citadas anteriormente. Então, já está deflagrada a greve, tanto aqui em Crato, como também em Guatul. No dia 26 de março, nós fizemos uma assembleia e ficou deflagrada, ficou definida a questão da greve. A partir do dia 3, ou seja, ontem nós iniciamos nossa greve, hoje nós já estamos tendo uma assembleia com técnicos e docentes para decidirmos a questão dos serviços essenciais que vão funcionar, assim como o calendário de ações com a greve. Dá para ter uma noção de quantos profissionais aproximadamente paralisam as atividades? Dá para ter uma ideia hoje? Os filiados são 130, mas são mais... Mas o número é bem superior, deve ser em torno de 150 a 200 profissionais, entre técnicos e professores e docentes. Isso só Juazeiro ou Juntada Estrela? Só Juazeiro, é porque a gente tem a nossa sessão, Juazeiro do Norte, temos a sessão Crato e a sessão Iguatul. Então, cada um faz sua assembleia de forma independente. E temos a sessão também em Fortaleza, que cobre outros campings, que não é Juazeiro, Crato e Iguatul. Inclusive, aqui ao lado do Warner Lucas, que faz parte também do comando de greve, inclusive na sua fala aqui, estava falando agora há pouco aqui na assembleia, falava-se também na redução de recursos, que já vem de outros governos. O governo anterior reduziu recursos para o IFCE, o governo atual também acabou reduzindo. Há também essa situação na pauta de reivindicações da categoria? É isso, Rua? É porque o governo, aliás, os governos, eles vêm operando com contingenciamento do orçamento. Isso significa redução ao longo do ano. A instituição começa com o planejamento e, ao longo do ano, tem que reduzir as atividades, pagamento de auxílios aos estudantes, porque o governo reduz o orçamento. Isso prejudica muito a dinâmica do ensino, da pesquisa e da extensão, que é o tripé da educação. E as pautas que a gente tem são essencialmente orçamentárias pela educação. E aproveitar agora o momento para parabenizar o site Miséria, que tem um acesso muito grande à comunidade cariliense. E agradecer por esse espaço, que é muito importante trazer esse diálogo para a sociedade. E vocês têm um veículo muito importante para isso. Ok, obrigado, Varni. Varni, o governo federal anunciou recentemente, inclusive, a criação de novos prédios, novos campi do IFCE. Como é que vocês veem a situação, já que se está reduzindo recursos para aquelas unidades que já estão em funcionamento, em contrapartida, o governo anuncia a criação de novos campi aqui no estado do Ceará? Excelente pergunta e eu agradeço você fazer essa pergunta. Porque não está na pauta principal, mas está no pano de fundo da nossa greve. Porque se a gente já está reclamando de orçamento para o que já existe, qual é a garantia que o governo nos dá? Que com essa expansão haverá orçamento e pessoal suficiente para dar conta de mais atividade. A extensão não é só física, não é só prédio, mesmo que tenha orçamento para construir, prédio, alugar ou o que seja, mas como é que vai funcionar? Vão ter professores suficientes, técnicos administrativos suficientes, equipamentos suficientes. Então, expandir não pode ser uma política pública apenas vontade de governo e do ponto de vista físico. Tem todo um preparo antes, um planejamento antes da forma de funcionar, como funcionar. E essa greve tem um papel importantíssimo, que é nesse momento dialogar. Como é que vai expandir se os atuais já estão com deficiência? A gente já está reclamando porque não está suficiente, porque existe. Qual é a garantia que o governo dá para essa expansão? Então, a gente apoia a expansão. A gente é a favor da educação e a gente sabe que quanto mais educação, melhor para a população. A sociedade está junto com a gente e a gente está junto com a sociedade nesse sentido. Mas a gente tem poder de greve, que é o único instrumento que a classe trabalhadora tem. Nós nem sempre temos a mídia a nosso favor, nem sempre temos o Congresso a nosso favor, nem sempre temos o Judiciário a nosso favor, mas precisamos dialogar com a sociedade e dizer que a sociedade precisa da educação, precisa da educação de qualidade e nesse momento a gente se junta à sociedade para lutar por uma educação de qualidade e passa necessariamente pelo orçamento. Como é que vão ficar as atividades? Já foram definidas ou ainda estão definidas as atividades desse movimento paredista? As atividades que nós chamamos de atividades de greve, elas são tanto de mobilização da categoria como de diálogo com a comunidade acadêmica. Agora mesmo a gente acabou de aprovar um momento de conversa com os pais dos estudantes. Nós vamos ter um momento de conversa com os próprios estudantes. Então a gente vai ter esse diálogo e ao mesmo tempo a gente quer que esses que são membros da comunidade acadêmica participem ativamente do nosso movimento, porque todo gira em torno dos servidores dos estudantes e dos pais dos estudantes. Então é importante que a gente agregue a extensão dessa comunidade para o nosso movimento. Mas vamos ter outras atividades, inclusive está previsto uma reunião com o Reitor em Fortaleza na próxima sexta-feira. E nós vamos ter também negociações com a direção geral aqui do campus do Juazeiro. E vamos ter outras atividades, inclusive na parte externa, talvez no Triângulo, talvez na rua São Pedro. Então a gente vai ter outras atividades. E aqui na tenda que foi instalada, que a gente chama de tenda de mobilização, vão ter atividade todos os dias. Inclusive quem quiser informação, é só vir aqui que vai ter sempre alguém aqui para dar informação. Professora Rose, o Vardem está falando semana que vem, conversa com o Reitor. Dá para resolver a situação com o Reitor ou o negócio é mais em cima? Tem que realmente ir em Brasília para resolver tudo? É, porque o IFC é muito complexo. A gente tem a Reitoria em Fortaleza, tem os campings que fazem parte da Reitoria, mas também tem a questão do governo federal. Então a gente tem as duas pautas. Tem a pauta local, que são questões bem específicas de cada campus. Então a gente faz a Assembleia, escuta a comunidade, para saber o que é que demanda a comunidade para a Reitoria. Que a nível de Reitoria pode ser resolvido. E aí tem a pauta nacional, que aí realmente só em Brasília, os atos lá, as mesmas negociadoras diretamente com o governo. Na esperança, dá para dizer que vai até quando essa greve? E com as negociações que estão previstas? É uma questão muito importante, que sempre os alunos me perguntavam. A gente não consegue greve, não tem tempo determinado. É indeterminado. Mas depende muito da mesa negociadora, das propostas que são apresentadas. Porque a gente traz para a nossa base, para cada sessão sindical, onde é feito assembleias, discussões e contrapropostas. Então, infelizmente, a gente espera que seja breve, que a gente consiga ter êxito nas nossas demandas e que a gente volte às atividades normais o mais rápido possível. Obrigado, professora Rose. O Warner, que faz parte também do comando de greve. Então, a gente vai seguir acompanhando toda essa situação, deixando claro, portanto, deflagrado greve no IFCE, tanto lá em Iguatu, no Crato e também em Juazeiro do Norte. E, lógico, as atividades do movimento vão iniciar já durante essa semana, nesse momento, a assembleia, até para deixar tudo bem definido, quanto às questões daquela minoria que tem que estar, porcentagem que tem que estar em atividade, o que é essencial, o que não é essencial, e, principalmente, sobre as atividades que vão ser realizadas durante o período de greve. Então, a assembleia segue acontecendo aqui em Juazeiro do Norte, mas uma coisa é certa, fica paralisada as atividades no IFCE, tanto em Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação. Qualquer novidade, a gente volta a trazer aqui nas nossas plataformas digitais. Com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu, está no Miséria. Aconteceu? Está no Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.